Música Do 573, nós tivemos 420 trabalhos não classificados. Projetos evasivos, genéricos, que não apresentam informações suficientes de como ele foi proposto e como incidiu na aprendizagem, então não são classificados. Um outro motivo para não classificação é a visão redutora da interdisciplinaridade. É como se a interdisciplinaridade fosse um requisito metodológico. Para eu trabalhar em um projeto, eu preciso articular várias áreas de conhecimento a partir desse conteúdo, o que a experiência mostra que não é bem assim. Quando se procura articular várias áreas de conhecimento para o mesmo conteúdo, há um risco muito grande de você não conseguir aprofundar em nenhum deles. E um bom projeto é aquele em que podemos observar que as crianças passam de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento sobre os conteúdos de ensino propostos. Um outro motivo para não classificação de uma parte importante dos trabalhos, 42%, foi uma questão de concepção. De concepção, tanto de educar e cuidar, quanto uma concepção dos processos de aprendizagem das crianças na educação infantil. Em relação a educar e cuidar, a questão da concepção é a desarticulação dessas duas dimensões na prática, nas creches, na educação infantil. Ou seja, como se fossem duas dimensões diferentes e que não necessariamente se relacionem. Então, trabalhos enviados em que o objetivo prioritário eram os cuidados no sentido apenas de atender as necessidades físicas das crianças. Então, dos banhos, das trocas, da alimentação, da limpeza, do sono e ponto. Ou então, ao contrário, quer dizer, creche com projetos em que o cuidar não aparece como se isso fosse uma tarefa, uma atribuição de uma outra pessoa dentro da creche, não a educadora da sala. Hoje, entendemos que cuidar e educar são processos indissociáveis, são duas dimensões indissociáveis dentro da prática das escolas, especialmente do zero a três. Quer dizer, cuidar não é só atender as necessidades físicas, mas também inclui o acolhimento, né, inclui da segurança, inclui ajudar a criança a se sentir cada vez mais autoconfiante e ao cuidar eu educo e ao educar eu cuido. E, por outro lado, também a questão de concepção sobre processo de aprendizagem das crianças e uma visão muito simplificadora dos conteúdos que podem ser propostos para diferentes faixas projetadas na educação infantil. Quer dizer, o fato é que é essencial quando se trabalha com educação, conhecer o como se aprende, né, os processos de aprendizagem das crianças. Então, como que as crianças aprendem sobre os números do sistema de numeração? Como que as crianças aprendem sobre o sistema de escrita? Como as crianças aprendem nas interações? Como é que são? Como é o funcionamento desses processos de aprendizagem? Então, projetos em que se observa que o professor está mais focado no que ele tem que fazer, nas necessidades do adulto, né, e no foco do que, como eu vou ensinar e não muito preocupado em como o meu aluno pode aprender, também foram classificados.